O açúcar mascavo. Olá pessoal! Hoje nós temos uma convidada ilustre aqui no canal, a Lara, minha sobrinha. E nós vamos gravar uma receita de cookie sem glúten. Né, Lala? Sim. Eu sempre posto nas minhas redes sociais algumas receitas de chás e lanches sem glúten. Se você é celíaco ou simplesmente está fazendo uma dieta de desintoxicação, uma dica para o café da manhã ou para o lanchinho da tarde. Então, vem com a gente! Então, na nossa receita sem glúten, nós iremos utilizar 1 xícara de farinha de castanha, 1 xícara de açúcar mascavo, 2 ovos, 1 xícara de farinha de coco, 1 xícara de flocos de aveia sem glúten, 1 colher de manteiga e chocolate sem glúten. Então, nós vamos misturar todos os ingredientes. Aqui é a farinha de castanha, a farinha de coco, pode virar, açúcar mascavo, para açúcar mascavo, e a farinha de aveia, flocos, aveia em flocos. Agora, nós vamos misturar todos os ingredientes feitos. Pode mostrar. Agora, nós vamos misturar os ingredientes molhados. Eu esqueci de falar que nós precisamos, que nós vamos usar também a essência de baunilha. meia colher de chá de essência de baunilha. Quantos ovos? Dois ovos. Vamos fazer uma melequinha. E a manteiga. As duas colheres de manteiga. Não está saindo. Vamos pegar a colher aqui. Agora, nós vamos misturar. Dá para misturar com a colher, mas é mais eficiente se a gente misturar com a mão. Vamos misturar com a mão? Sim. Mas é claro que nós vamos misturar. Isso vai ser muito eficiente. Vou ter que dou a mão, né? Aí, é, serviu perfeitamente, como um maluco. Agora, nós vamos misturar até virar uma massinha homogênea. Se vocês quiserem que ele fique mais molhadinho, podem acrescentar mais um ovo. A gente gosta mais sequinho, né, Alana? Sim. Então, nós vamos deixar só com os dois ovos mesmo. Essas farinhas podem ser substituídas. Nós podemos fazer sem os flocos, ou substituir a farinha de castanha pela farinha de amêndoas. De determinados? De determinados. E agora, quando ele estiver no ponto de fazer uma massinha, nós vamos começar a modelar. Nós vamos untar uma forma com óleo de coco. Como hoje está meio fresquinho, né, Alana? Sim. Então, ele fica solidificado. Mas, conforme a gente vai tirando ele e esfregando na... passando na forma, então ele vai derretendo. Você quer fazer um pouquinho? Uhum. Aí. Agora, nós vamos pegar um pouquinho. vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Então, a gente vai fazer uma bolinha. Aí, pega um pedacinho. E aí, nós vamos amassar esse bolinho. Ó, Lara. É. Ó, a gente vai fazer... Tadinha, melhor deixar alvo sem luva, né? Vou lavar a mão. É. Sem luva? Sem luva, vamos fazer sem luva. Vai lavar a mão. Eu também vou lavar a minha. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mãos limpinhas. Mãos limpinhas, né, Lara? Acabamos de lavar. Nós vamos pegar um pouquinho. Você pode fazer do tamanho que você quiser. E nós vamos fazer uma bolinha. Uhum. É. Aperta primeiro. É. Aperta na mão de uma mão, aperta na outra. Agora, a gente faz uma bolinha. Igual a massinha. Isso. Isso. Agora, a gente coloca aqui e aperta. Isso. E ele pode ficar... O cookie pode ficar irregular mesmo, tá? Bem rústico. Agora, nós vamos continuar. Segue o bonde. O que é que fala, segue o bonde? O que é que fala, segue o bonde? O que é que fala, segue o bonde? Eu ia fazer a comida. Faz um pouco de bagunça. Quando você está fazendo com criança, faz. Mas... Se não fizer bagunça, não é filho. Se não fizer bagunça, não tem graça também. Tá bom. Não, mas não é para você levar isso em consideração. Tá bom. Aperta. Faz uma bolinha. Coloca na forminha. E aperta. Pronto. A música é da beca de neve. Não vai me entregar. É. Não, não vou deixar isso em alguma coisa, não. Só para a gente se divertir. Se vocês quiserem menor, ele vai render mais. Mas ele rende algumas boas porções. Agora nós vamos picar o chocolate. Vocês podem comprar também aquelas gotinhas de chocolate, se quiserem. Mesmo que tenha um pouquinho de glúten, mas vocês podem comprar elas que é um pouco mais prático. Depois é só colocar o chocolate sobre os cookies. A gente dá uma empurradinha assim. E é só para dar um saborzinho a mais. Agora nós vamos levar para o forno por 20 minutos. 20 minutos de fogo médio, 230 graus. O que a gente faz enquanto isso, Laura? Esperar. Esperar. Fazer o que, né? Esperar. Acabar. E agora, 20 minutos de forno, nós tiramos e deixamos esfriar um pouquinho. Vou mostrar para vocês. Eu também. Ele fica macio por dentro e crocante por fora. É. Você quer comer um pedacinho? Sim. Bom, né? Hum, gostoso, né? Sim. Vamos lá, vamos lá. Quer um? Está oferecendo o meu vídeo? Eu quero. Hum. 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 Ó. Hum. Esse foi um dos melhores que eu já fiz. Também gostoso. Espero que vocês gostem da receita. Se fizerem e gostarem, marquem a gente lá no Instagram. Os cookies duram mais tempo se forem armazenados em latas de alumínio. Se forem colocados em plástico, eles murcham de um dia para o outro. E perdem a crocância. Não se esquece de se inscrever no canal. E? Jair. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Leva lá para o pago. E aí, eu posso levar para o pago? Você quer levar para o pago? Não, não tem o nome. O dia é dia da de guia. Lá, 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 lá. É um amor e muito carinho. Lá, 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 lá. Há uma coisa que evita o tempo demorar. E também... Aprenda uma canção. E isso ajuda muito a tarefa terminar. É fácil de aprender qualquer uma canção. E você vai achar que isso faz alegre o coração. Nossa, o contra-regra. Ah, eu te vi. Ah. Olá, pessoal. Hoje eu trouxe aqui a Lara. Não, você não precisa refletir o meu balão, não. Deixa eu te ver. Daqui a pouco você fala mais um pouquinho, tá bom? Sim. Olá, pessoal. Hoje eu trouxe uma convidada ilustre aqui para o canal. E nós... E aí, vamos lá. É isso? Você tem um desejinho de acción? Com açúcar mascavo. Ah! Tinha ele fazendo bagunça, Lara? Ih, rapaz! Não tem mais? Não. Não tem que ter um restinho, um bolinho? Uma gota, pelo amor de Deus que tem. Ah, mas isso aqui não é tão importante. Eu precisava que você trouxesse um pano bem úmido para o... Peraí, eu vou colocar para o meu correio. Menino! Uau! Ah, virei vídeo, hein? Agora você já consegue... Foi pela pontinha, foi pela pontinha. Olha! Você viu isso? Eu esqueci de falar, né? Que a gente ia usar. Mas aí eu falo depois. É, vamos lá. Tchau, tchau.